Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho, bater um papo com vocês Sobre as platininhas, os troféus de Resident Evil 4 Remake E bem, né, os Resident Evil, esse Resident Evil 4, na minha opinião, ele tá com uns troféus São bem desafiadores, é bem difícil E eu gosto sempre de olhar porque eu sempre começo a tentar fazer a platina Eu tenho uma maldição de Resident, eu chamo a maldição do Resident Que eu sempre começo as platinas e nunca termino as platinas de Resident E já estou eu começando as de Resident Evil 4 e não sei se vou terminar E eu comecei a olhar e vi as dificuldades e quantas pessoas estão conseguindo fazer essas platinas E aí eu deixei de bater um papo pra vocês verem comigo como é que tá tensa essa platina de Resident Evil 4 E quanto a galera está concluindo essas platinas ali Tem platina com só 0.4% dos jogadores que conseguiram fazer Então vamos comentar sobre isso aqui Não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo Então, né, antes de eu começar eu só quero falar que se você quer umas blusas Souls assim, ó Ou você tá vendo aqui que tem algumas action figures aqui atrás, ó Tá tudo disponível lá na box Souls, né, nossa, na nossa caixinha Se você quiser adquirir a sua, acessa aí o primeiro link na descrição, beleza? Então, o Resident Evil 4, os Resident Evil, na verdade, eu acabo dropando algumas platinas Pelo fato que elas não são o tipo de platina que eu gosto muito de fazer Eu não saio fazendo todas as platinas do mundo aí Eu não tenho tantas platinas assim, geralmente faço de jogos que eu gostei bastante Eu gostei muito do Village, eu gostei muito do R4 agora E eu queria tentar fazer as platinas O problema é que essas platinas, elas têm... São platinas que eu gosto de chamar platinas de desafio, sabe? Não são platinas tecnicamente que você precisa fazer 100% do jogo Mas são platinas, são troféus que eles colocam ali Que funcionam como desafio e eles não acrescentam muito A você ter feito todo o jogo, explorado todo o jogo Eu vou explicar melhor, tá? Por exemplo, Hogwarts Legacy é uma platininha um pouco densa Você tem 600 coletáveis Mas esses coletáveis é você fazer tudo que tá no mapa, basicamente Então você fez 100% do jogo Já o Resident, não Ele tem troféus como, por exemplo, você zerar sem falar com o mercador Tipo, isso não acrescenta literalmente em nada em 100% do jogo Vocês entenderam a pegada, né? É muito troféu de desafio E eu acabo ficando meio de saco cheio pra fazer O Village, ele era mais fácil de fazer os troféus O mais chatinho era o Mercenários Que na época eu trouxe aqui 1% tinha conseguido fazer Ali um mês depois do lançamento Hoje já aumentou pra 2.5%, ainda é bem baixo, né? Mas é mais tranquilo, porque o resto é de boa Você pega armas infinitas muito mais tranquilo Você não tem muito troféu de dificuldade que seja muito difícil, né? Você pode fazer isso usando as armas infinitas, por exemplo Já o Resident Evil 4 Remake, o negócio é mais embaixo Por quê? Vamos falar aqui de números, vamos falar dos troféus que são mais difíceis do jogo Eu vou deixar o mais difícil de todos por último, tá? Primeiro eu vou começar com o troféu Que foi o que eu falei, que é um troféuzinho de desafio Não é difícil, você pode fazer ele no Easy É um, inclusive, é o troféu que eu tô correndo atrás agora É um dos primeiros troféus, eu acho que você começa a correr atrás Pelo menos é o que eu tô correndo, né? Que é 1.7% apenas fez Que é o troféu de você completar o jogo, né? Sem falar nenhuma vez com o Mercador Você pode fazer isso no New Game Plus Você já vai tá upado e tudo Você não vai precisar falar com o Mercador, né? Você já pode, se você pegou os coletáveis do seu lado Você vai ter a faca infinita e tal Então, de boa, né? Só é chato, porque você tem que reservar um jogo Só pra completar esse requisito Se você não zerou dessa forma Outro, que é 1.3% Dois, né? Que são a mesma quantidade de 1.3% É completar a história sem você curar nenhuma vez E a outra é você completar a história usando ou só a pistolinha A pistolinha ou a faquinha, né? Você pode usar os dois Você não pode usar nenhuma arma além daquilo ali E esse troféu você tem apenas 1.3% dos jogadores que pegaram O que, assim, é um troféu mediano Você pode fazer no New Game Plus Você pode fazer no Fácil O que ajuda Acredito que o da cura dê um pouco mais de trabalho Porque conforme você vai avançando no jogo Você vai tomando dano Por mais que você manje do jogo Você vai chegar mais pro final Você vai tá com sempre o HP no mínimo, né? Mas como você vai tá derrotando basicamente todos os inimigos Com um ou dois tiritos ali Você consegue, eu acho, fazer Eu tô na metade E por enquanto tá tranquilo isso aqui Eu quero ver mais pra frente Como é que vai ser, né? Dizem que o Salazar dá uma leve travada ali E você não pode usar o ovo, por exemplo, contra ele Vamos ver Vamos ver Mas, né? Por enquanto, estou achando de boa Aí, tá? Mas é 1,3% apenas dos jogadores Aí, né? A gente vai tendo uma dificuldade mais complicada Que é 0,9% apenas dos jogadores Tá? E esse aqui não é o mais difícil, tá? Que é completar o jogo no S+. E é curioso Porque, tipo, completar o jogo no S+, No modo padrão Tem 0,9% E no modo hardcore Também tem 0,9% Os dois estão empatados aí E o curioso aqui Não sei se é tão curioso, né? É que se você zerar o jogo no Professional Você também tem um troféu Só que você não precisa fazer ranking Né? Então você não precisa Você pode zerar, sei lá No B, no Professional 3,7% fizeram Ou seja, é muito maior a quantidade de pessoas Que zeraram no Professional Do que as pessoas que zeraram no Hard Que é mais fácil Fazendo o ranking S+, Que você tem que zerar, se eu não me engano Em 5 horas e meia Então você tem que fazer um tempo bem curtinho O jogo te dá diversas formas De você pular trechos De você conseguir Passar desses trechos Mais tranquilamente Mas ainda assim é difícil Até porque O ranking S+, você não pode fazer no New Game mais Se eu não me engano Ele limita isso aí Então você tem que fazer Do zero Você tem que jogar Do zero ali Né? Sem ser New Game Plus Senão ele não chega até o S+, tá? E ok Esse daí é o segundo troféu Mais difícil do game Tá? E tem mais um Que é o mais tenso de todos Porque, né? Envolve também Professional Que é uma dificuldade bem elevada Que é o troféu Em que você precisa pegar Todas as armíticas Né? Que é o Gun Feneric Que apenas 0.4% Dos jogadores O fizeram até agora, né? E indo pelo padrão Do Village Que nesse mesmo período Eu postei um vídeo sobre isso 1% Tinha pego o troféu Mais difícil E isso aí Duplicou 2.5 vezes Depois Então pode ser Que esse número Aumente 1% Daqui a um ano Dois anos aí Muito baixo ainda, tá? E por que Que pegar todas as armas É muito difícil E isso simplesmente Por causa de duas armas Que a gente tem no jogo Que é a Chicago Sweeper E a Hand Cannon Essas duas armas ali Elas são difíceis Porque requer que você Zere o jogo No Professional Né? Por exemplo A Chicago Sweeper Que é um pouco mais fácil Você precisa terminar No Professional Fazendo um ranking A Então precisa ser Abaixo de 7 horas Só que o ranking A É possível você pegar Fazendo um new game mais Então você já começa Com suas aminhas Com colete O que ajuda muito Você toma muito menos dano No início do jogo No Professional Que eu comecei a jogar Com colete O colete salva demais Então você consegue fazer ali Relativamente tranquilo Em 7 horas No Professional Quando você já tá ali Já zerou sei lá 5 vezes o jogo Você vai conseguir fazer Isso aqui eu acho Aí tem a Hand Cannon Que a Hand Cannon Ela é complicada Porque você tem que zerar No Professional Sem usar armas de bônus Então tem armas Que você ganha depois Completando desafios Você não pode usar essas armas Você tem que usar As armas padrão Que o jogo te dá E você precisa fazer isso Em um new game normal Então isso aqui É muito difícil Não tem requisito Pelo menos De você fazer rankings Mas ainda é muito difícil Porque cara O Professional No new game Se você tá de colete Se você tá com upgrade de armas Cara É correria Só vai correr Você vai ter que correr Vai ser Um cansaço Porque os inimigos Eles vão tomar Vão aguentar Muito mais golpe Você Qualquer resvalado Que o inimigo te dá O seu HP Vai pro zero É basicamente Você pode tomar um golpe Se você tomar o segundo Já era Então seu HP Cai muito É muito difícil No new game normal O Professional E esse aqui Eu acho que é o maior desafio Do jogo É pegar a rede Canon Então assim Por isso Que esse troféu Tem as outras arminhas Que você pega E são bem mais de boa Geralmente são Só procurando E comprando Ou fazendo desafio Mas essas duas Principalmente a rede Canon É o que faz Isso aqui Cair pra 0.4% Que é terminar No Professional Se você pudesse Terminar Sem ser no new game Sendo no new game plus Eu acredito Que ela estaria ali Com o dobro De pessoas pegando Esse troféu Mas basicamente É esse aqui Os troféus Resident Evil 4 Remake E tá bem pesadinho Sem a dificuldade Cara Eu não sei Se eu vou conseguir terminar Eu vou tentar Vamos ver se eu não vou ficar De saco cheio Pra fazer isso Porque cara É muita tentativa É muito estresse Sei lá E começa Começa a zerar Um jogo Muito, muito Muitas vezes seguidas Eu começo a ficar enjoado Eu não consigo Mas jogo seja muito bom Então é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui nos comentários Se você pretende platinar Se você já platinou E se você ainda vai Torço pra você Não desistir Força pra nós É isso Um grande beijo Um abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau